Fala aí rapaziada, beleza, beleza? Mais um vídeozão pra vocês aqui, meu, hoje eu falo pra vocês que aqui é uma grande conquista Nossa cara, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês aí, estamos aqui completando 200 motos filmadas e testadas por mim E cara, olha a exclusividade que eu trago a vocês nessa comemoração, meu, nossa, essa daqui eu posso falar pra vocês que é uma das motos mais completas, cara Sensacional, eu tinha muita vontade de poder andar nessa moto e surgiu a grande oportunidade aí, certo? Nosso grande amigo Fernando, aqui de Mogi das Cruzes mesmo, trouxe essa maravilha pra gente filmar, beleza? Bom, vamos falar um pouco da ficha técnica dela então Essa daí é uma Triumph Daytona 675R Lembrando que um tempo atrás nós já fizemos um vídeo da Daytona, porém no modelo antigo, né? O modelo anterior, que até mesmo o escapamento era embaixo do banco Essa daqui já houve uma grande reforma na moto, praticamente mudou muita coisa nela, certo? Bom, Triumph Daytona 675R, ano 2014 Possuindo um motor de 3 cilindros em linha, 675 cilindradas, 128 cavalos de potência, cara Meu, numa moto 600, mano, é muita coisa, vocês também não acham? Um câmbio de 6 marchas e um tanque de capacidade 17,4 litros Pesando seus 184 kg em ordem de marcha Cara, é muito leve, mano É muito leve com uma potência tão exagerada É uma moto assim que você praticamente é muito forte, cara É uma moto leve, parece que você está andando até de bicicleta, mano De tão leve que é E um motor muito forte, cara, certo? Lembrando também que é 1 kg mais leve do que a anterior Porém, teve grande modificação Aqui acrescentou muito mais equipamentos do que a antiga E mesmo assim o peso ficou 1 kg mais leve ainda, cara Meu, como explicar para vocês aí, eu não sei dizer Certo? Apesar que vocês vão ver que tem muita coisa para falar dessa moto Muitas coisas de fibra de carbono Aí que tal o que da coisa? Porque a moto ficou leve Possui dois modelos essa moto Quando você compra uma Daytona, ele te oferece dois modelos Um modelo Daytona R, que é essa daqui, que é a mais completa Praticamente é uma moto voltada às pistas pela tecnologia que ela possui E a Daytona E, que é a modelo mais simples Com alguns equipamentos a menos do que a R Bom, vamos falar então para vocês o que essa moto possui Suspensão da marca Onlins Uma das suspensões mais top que possui no mercado, cara Meu, meu Essa suspensão, eu vou te falar Totalmente regulável Você consegue fazer o reajuste de tudo que você quiser E olha o acabamento da suspensão Bengala Meu, toda dourada Meu, que coisa mais linda Muito linda mesmo esse jogo de suspensão Tanto na dianteira como na traseira também, ó Não sei se vocês conseguem enxergar perfeitamente aí Novo chassi em alumínio Deve uma modificação no chassi do anterior Um novo design também As carenagens puxou Lembra que a antiga parecia um tubarãozinho Ainda tem uma leve semelhança uma com a outra Mas ficou mais arredondada a moto Embreagem deslizante Para que serve essa embreagem deslizante? Quando você está acelerando Você reduz a marcha sem querer Ou mesmo com a intenção O pessoal utiliza muito isso nas pistas Faz com que não trave a roda Quando você reduz E sim ela consegue fazer uma reduzida Sem o travamento da roda Possui também o kick shift, cara Meu, isso é um sonho para muita gente Eu mesmo particularmente Eu sonho de ter uma moto com kick shift Eu acho muito louco você poder acelerar E não precisar trocar as marchas Sem a utilização da embreagem Isso além de ficar mais rápida Mudança rápida Nas marchas sem utilização da embreagem Meu, o ronco, cara Fica sensacional Vocês vão ver aí Que vocês vão, nossa Com esse escapamento então, cara Vocês vão ficar apaixonados aí Pela essa moto Certo? É um sistema eletrônico Que essa moto possui É um novo posicionamento do escapamento Como eu falei no começo do vídeo Para vocês A versão anterior O escapamento ficava embaixo do tanque Essa daqui Já foi centralizada aqui Para a lateral direita da moto Já falando de escapamento também Ela possui um escapamento Da marca de escape O GP de escape Com essa ponteirinha sensacional, cara Essa ponteirinha, se eu não me engano Até de pista, cara Faz um ronco, meu Maravilhoso Vocês vão ver Vocês vão ficar instigados Que nem eu estou aqui Freios ABS de série Pode ser desligado Essa é a grande vantagem As outras concorrentes dessa moto Não possuem ABS É opcional Já essa daqui, mano Ela já vem de série, meu Você esquece Porque a moto já vem de fábrica Além desse ABS O ABS dessa moto Ela possui três modelos Que você pode programar no painel Você pode desligar Você pode usar o normal Que é o circuito Para você andar no dia a dia Antes de travamento normal E um race Esse race Conhecido também como circuito Ele praticamente usa o limite Do freio da moto, cara Meu, é muito forte mesmo, cara É para quem anda em pista mesmo Quem tem, sabe ter uma tocada Muito evoluída Aí você usa esse race Certo? E outra Falando em freios também Além de ser uma tecnologia boa De ser ABS Ela possui já de fábrica também A Aero Keep Que só possui na versão R Se eu não me engano E freios da marca Brembo Uma também das melhores marcas Do mercado, cara Então para vocês terem uma ideia Como é que ela é tão evoluída Como eu falei para vocês Suspensões Jogo de freio Tudo, mano Dessa moto É de top de linha Última geração, cara Injeção eletrônica Multiponto sequencial Com dois injetores Por cilindro Então vocês imaginam A força que essa moto Deve ter, cara Certo? Rodas de liga leve Em alumínio Dezesseite polegadas Lembrando que essa moto Já vem com os pneus De fábrica Top de linha Considerada Uma das motos Um dos pneus melhores Que tem no mercado também Até o pneu Essa moto já vem de top Que é utilizado em pista Os pneus dessa moto Só que essa daqui Eu acho que ele já trocou os pneus Porque está com o pneu Michelin Deixa eu ver Painel digital Multifunções Então praticamente Você consegue controlar Um monte de coisas Na moto Pelo próprio painel Praticamente Um painel todo completo Uma coisa também Que eu posso falar para vocês Que essa moto possui E a anterior não possuía Marcador de combustível Agora já possui A anterior só marcava A reserva Então houve uma grande evolução Na moto Porque você está em uma pista Você não consegue ter Mais ou menos uma noção Aonde está o próximo poço Pô Já ajuda você a saber Aonde você consegue Abastecer a moto Né meu Isso ajuda bastante Para vocês Que tem uma outra ideia Também Que eu achei Isso eu achei Muito top O painel Consegue medir A calibragem dos pneus Cara Coisa de louco mano Meu Olha o que a moto possui Certo O painel Aqui na parte interna Aqui ó Tanto essa parte interna Do painel Que eu esqueci o nome Para falar para vocês O paralama dianteiro E o paralama traseiro Em fibra de carbono Cara Olha como é que Essa moto é evoluída Comparando com as outras motos Concorrente Meu Isso daqui cara Já eliminou Já uns 2kg Já Falando na brincadeira Mas eliminou um bom peso Cara Certo Lembrando também Que essa moto É uma moto inglesa Para quem não conhece Categoria super esportiva Pode se considerar A melhor do mercado Quem briga lado a lado Com ela É a Kawasaki Z6 Porém na minha opinião Eu acho que essa daqui Leva uma grande vantagem O ronco Mesmo sendo um motor 3 cilindros Vocês vão perceber Que faz um ronco Muito gostoso Você nem percebe Que essa moto É 3 cilindros A única coisa Que é semelhante E característica dela É aquele A subir do 3 cilindros Mas isso é uma marca Registrada da Triumph A mais barata Da categoria também Essa moto está custando Tudo isso que eu falei Para vocês Toda essa tecnologia A moto custa 34 mil reais Vocês acreditam nisso É inacreditável Você paga muito barato Porque essa moto Oferece para você Então sem comentários A única coisa Que eu posso falar Para vocês De ponto negativo Que eu achei Dessa moto É reposição de peça E pode ser também Considerada A desvalorização Na pós-revenda Porque assim Reposição de peça Antes já foi mais difícil Agora Como agora Possui concessionário Aqui no Brasil A própria polícia Militar Se eu não me engano Aqui de São Paulo Ela já usa As Tiger Então Praticamente Foi obrigada A trazer A concessionária Aqui para o Brasil Principalmente para a peça Então hoje Se torna um pouco Mais fácil Você encontrar peças Para essa moto Só que a única coisa Que vai ser complicado Vai ser os valores Porque os valores Dessa peça De moda Peças Para essa moto Deve ser muito caro Mas isso aí Se você pegar Qualquer outra marca Também Isso daí Está em Já geral Todas as motos Estão muito caros Certo? E o top speed Dessa moto Ele falou para mim Que ela chega Mais ou menos Uns 240 245 Original Se você modificar Injeção eletrônica Colocar Power Comando E um monte de coisas Ela vai beirar Uns 280 km por hora Ela vai Praticamente Você vai desbloquear Toda a potência Da moto Certo? Vamos mostrar o detalhe Para vocês Uma coisa que eu achei Muito louca Esse detalhe Do quadro B Pintado em vermelho Dá um grande destaque Na moto Olha a rabeta dela Toda fininha Um acabamento Olha a balança Sensacional Essa moto É muito bonita Muito bonita Mesmo Olha a frente dela Nervosa O duto de ar Que já O ar diretamente Ao filtro de ar Fazendo com que a moto Como se fosse Um tubo Que faz com que a moto Ainda ganhe Uns cavalinhos a mais Dependendo De uma certa velocidade Show de bola O pezinho Em alumínio Olha o kick shift Aqui Você só sobe As BMWs atuais O kick shift Consegue Você consegue Trocar as marchas Tanto subir Quanto descer Sem embreagem Nessa daqui Você só consegue subir Certo? Olha aqui as regulagens As suspensões Cara É top Bom Chega de conversa Vamos para O teste Olha o painelzinho Shift light Meu Completa Essa literalmente É uma moto completa Olha o ronquinho Olha o painelzinho Todo completo Você pode ver Que é bem justinho A frente dela O painel é bem justo É uma moto Praticamente Literalmente De pista Olha o ronco dela Nossa senhora Cara Eu estou abobado Para essa moto Aqui Eu estava contando Os minutos Para poder andar nela Meu pai do céu Olha que isso Que moto Top Cara O que eu falei Para vocês Do shift O kick shift Você consegue subir As marchas Sem usar A utilização De braga Olha Se liga E outra coisa Também Que eu não sabia Eu fiz um vídeo Quando eu andei Na primeira vez Numa BMW S1000RR Que você não precisa Reduzir O acelerador Para você trocar De marcha Você fica Com o acelerador Direto E só engata A marcha Na verdade Quando aconteceu Isso aí É costume Eu tive o costume De voltar o acelerador Mas o correto É você não Voltar o acelerador Meu Olha É muito gostosa Cara Muito fácil De você andar Uma coisa Característica Também Que a deitona Apresenta Quando você Quer subir A aceleração Dela Fazer Uma certa Ultrapassagem Ela não Não necessita Que você Reduz a marcha Porque Todas as marchas Dessa moto Ela faz com que Ela distribui A potência Entendeu Você não precisa Reduzir Para você ganhar Uma certa força Qualquer marcha Que estiver engatada Você acelerar A moto vai Cara Olha Olha Nossa senhora Não tenho Nem o que Falar Para vocês Agora Falando Aqui Um pouco Andando Na moto É uma motinha Bem seca Bem fininha Você percebe Postura Dela Outro Cara Isso vai Te trazer Um certo Desconforto Depois De um certo Tempo O garupa Eu acho Que vai sofrer Um pouquinho Também Por causa Da posição Que ele fica Olha Isso Cara Meu É muito gostoso A acelerar Essa moto É uma moto Que você começa A andar Você não tem Vontade De parar De andar Para quem Assim Não liga Muito Para conforto Que nem Eu Eu gosto Muito De moto Carenada Então Para mim É diferente A posição Eu gosto De esportivo Entendeu Então Meu Pega a moto E fica andando O dia inteiro Se puder Cara É uma moto Que você Não enjoa Entendeu E você Entra Grudado Nas curvas Praticamente A moto Ela tem Um centro De gravidade Que favorece Nas curvas É fácil Você dominar Ela O que mais Seja Perigoso Porque a moto É forte Demais Cara A moto É muito forte Os freios Cara É muito Arisco É Como é Pinça Brembo ABS De última geração E tal Meu A frenagem Dela É muito Sensível Qualquer Coisinha A moto Ela dá Aquelas Griscadas Olha Galera Galera De coração Tá aí Uma moto Que me deixou Abobado Nossa senhora É muita Tecnologia Até Assim Uma pessoa Leiga Que nem eu Cara Você não consegue Usufruir Tudo Que essa moto Oferece Pra você É muita Coisa Cara É muita Coisa Mesmo Mano Olha Olha o ronquinho É agora Olha isso Que aí Meu Tô Tô apaixonado Pela moto Cara Você tá louco Essa daqui É um foguete A aerodinâmica Dela É perfeita Meu Que isso Cara Anda muito Que top Muito top Cara Olha Tá de parabéns Cara A moto É muito Show de bola Cara Que isso Pra quem Que é uma moto Esportiva Não é muito Cara Que praticamente Disputa De igual Pra igual Pra uma mil É lógico A potência É assim A mil É muito mais Elevada Olha pra curva Nossa A moto É muito boa Pra curva Meu Você dá a mão Meu Ela vai que vai Cara É muito boa A moto É muito boa Então como eu tava Vão pra vocês Galera Pra quem Quer uma moto Não quer Partir com uma mil Cilindradas E quer uma moto Carenada Uma moto Esportiva Gosta de brincar Nas curvas Essa daqui Eu posso falar Pra vocês Que é uma das melhores Cara Não deixa Desejar Em nenhum Momento Nas curvas Eu senti Que ela Praticamente Ela corrige Quando você Tá deitando Muito Ela praticamente Se joga Pro outro lado E o ronco É Três cilindros Cara Nem parece Né Nossa A moto É muito show Meu Olha Tá de parabéns Quero agradecer Nosso grande Brother Por ter disponibilizado Essa maravilha Pra gente filmar Agradeço De coração Pela grande Oportunidade Meu Que olha Eu tinha um sonho De poder Dar nessa moto Aqui E completando Duzentas motos Hein Meu A moto É muito top Cara Sensacional Pra quem quer Vamos encerrar No túnel Porque essa daqui É uma moto Que merece Olha Olha mano Ela gruda No chão Cara Gruda Pra fazer curva Então é isso aí galera Você que curtiu o videozão Deixa aquele like Pra dar aquela Fortalecida no canal Compartilha Com seus amigos Aí E deixa nos comentários Sua opinião Seu ponto de vista De repente Você que é proprietário De uma moto De gosta daqui Sabe alguma informação Ainda mais Coloca aí Pra galera Que é muito importante Certo pessoal Então vamos encerrar No túnel aqui Porque essa É top Hein mano Essa é top É uma das motos Que me deixou muito Estigado Pra andar Cara Ó O ronco Mano É completa Ela é bem fininha Vocês podem ver No vídeo aí Ó o ronco Olha Levantando o cara É isso aí galera Valeu Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo teste Beleza Valeu Fui Fiquem com Deus